A gente pode começar de duas maneiras. Ou a gente pode começar botando o buracuim, fazendo isso aqui, tá? Colocando o buracuim aqui, ou, que é a forma que eu mais gosto, é essa aqui. A gente vai começar aqui, ó, e eu vou girando, tá vendo? E eu vou colocando uma pressão na minha mão. Essa mão aqui, ela fica parada. O que mexe é a minha mão, tá bom? É essa mão aqui, a mão esquerda que mexe, a mão direita fica parada. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar só uma alisada aqui, porque eu não quero nenhuma bolha. E eu vou ver onde que precisa tirar excesso, colocar um pouquinho mais. E assim a gente vai vendo, tá? E aí 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 E aí